Fala, galera, Doroteju, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando o 11º episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Galera, hoje, no 11º episódio e penúltimo, nós vamos do artigo 133 até o artigo 137C. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também não se esqueça que se o artigo já foi cobrado na prova, nós vamos tocar um sino e avisar para você e ele também estará destacado de vermelho. Vamos lá? Artigo 133. Perderá o registro à chapa que praticar ato de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação ou for diretamente beneficiada. Ato esse que se configura por 1. Propaganda transmitida por meio de emissora de televisão ou rádio, permitindo-se entrevistas e debates com os candidatos. 2. Propaganda por meio de outdoors ou com emprego de carros de som ou assemelhados. 3. Propaganda na imprensa a qualquer título, ainda que gratuita, que exceda por edição a um oitavo de página de jornal padrão e a um quarto de página em revista ou tabloide, não podendo exceder ainda a dez edições. 4. Uso de bens imóveis e imóveis pertencentes ao AB, a administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou de serviços por estes custeados, em benefício de chapa ou de candidato, ressalvados os espaços da ordem que devam ser utilizados indistintamente pelas chapas concorrentes. 5. Pagamento por candidato ou chapa de anuidades de advogados ou fornecimento de quaisquer outros tipos de recursos financeiros ou materiais que possam desvirtuar a liberdade do voto. 6. Utilização de servidores da OAB em atividades de campanha eleitoral. § 1º A propaganda eleitoral, que só poderá ter início após o pedido de registro da chapa, tem como finalidade apresentar e debater propostas e ideias relacionadas às finalidades da OAB e aos interesses da advocacia, sendo vedada a prática de atos que visem exclusiva promoção pessoal de candidatos e, ainda, a abordagem de temas de moda a comprometer a dignidade da profissão e da ordem dos advogados do Brasil ou ofender a honra e a imagem de candidatos. § 2º A propaganda antecipada ou proibida importará em notificação de advertência ser expedida pela comissão eleitoral competente para que, em 24 horas, seja suspensa sob pena de aplicação de multa correspondente ao valor de 1 até 10 anuidades. § 3º Havendo recalcitrância ou reincidência, a comissão eleitoral procederá à abertura de procedimento de indeferimento ou cassação de registro da chapa ou do mandato, se já tiver sido eleita. § 4º Se a comissão eleitoral entender que qualquer ato configura infração disciplinar, deverá notificar os órgãos correcionais competentes da OAB. § 5º É vedado no período de 15 dias antes da data das eleições a divulgação de pesquisa eleitoral. § 2º No período de 30 dias antes da data das eleições, a regularização da situação financeira de advogado perante a OAB para torná-lo apto a votar. § 3º No período de 60 dias antes das eleições, a promoção pessoal de candidatos na inauguração de obras e serviços da OAB. § 4º No período de 90 dias antes da data das eleições, a concessão ou distribuição a seccionais ou subseções por dirigente, candidato ou chapa de recursos financeiros, salvo os destinados ao pagamento de despesas de pessoal e de custeio ou decorrentes de obrigações e de projetos pré-existentes, bem como de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, ressalvados os casos de reposição e a convolação de débitos em auxílio financeiro, salvo quanto a obrigações e a projetos pré-existentes. § 6º Qualquer chapa pode representar a comissão eleitoral relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias para que se promova a apuração de abuso. § 7º Cabe ao presidente da comissão eleitoral de ofício ou mediante representação até a proclamação do resultado do pleito instaurar processo e determinar a notificação da chapa representada por intermédio de qualquer dos candidatos à diretoria do conselho ou, se for o caso, da subsessão para que apresente defesa no prazo de cinco dias acompanhada de documentos e rol de testemunhas. § 8º Pode o presidente da comissão eleitoral determinar a representada que suspenda o ato impugnado, sem entender relevante o fundamento necessário à medida para preservar a normalidade e legitimidade do pleito, cabendo recurso à comissão eleitoral no prazo de três dias. § 9º Apresentado ou não à defesa, a comissão eleitoral procede, se for o caso, à instrução do processo pela requisição de documentos e à oitiva de testemunhas no prazo de três dias. § 10º Encerrada a dilação probatória, as partes terão prazo comum de dois dias para a apresentação de alegações finais. § 11º Fim do prazo de alegações finais, a comissão eleitoral decidirá em, no máximo, dois dias, notificando as partes da decisão, podendo, para isso, valer-se do uso de faxas. § 12º A decisão que julgar procedente à representação implica no cancelamento de rígidos da chapa representada e, se for o caso, a anulação dos votos com a perda do mandato de seus componentes. § 13º Se a nulidade atingir mais da metade dos votos, a eleição estará prejudicada, convocando-se outra no prazo de 30 dias. § 14º Os candidatos da chapa que tiverem dado causa à anulação da eleição não podem concorrer no pleito que se realizar em complemento. § 15º Ressalvado e disposto no § 7º deste artigo, os prazos correm em secretaria, publicando-se no quadro de avisos do Conselho Seccional ou da subseção, se for o caso, os editais relativos aos atos do processo eleitoral. Art. 134 O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a ausência justificada por escrito a ser apreciada pela diretoria do Conselho Seccional. § 1º O eleitor faz prova de sua legitimação na modalidade online pela liberação de acesso por meio de senha pessoal e intransferível ou por meio de acesso via certificação digital ao sistema eletrônico de votação e, na modalidade presencial, apresentando seu cartão ou a carteira de identidade de advogado, a cédula de identidade, RG, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, ou o passaporte e o comprovante de quitação com OAB, suprível por listagem atualizada da tesouraria do Conselho ou da subseção. § 2º O eleitor na cabine indevassável, na urna eletrônica ou na cédula fornecida e pelo presidente da mesa eleitoral, na modalidade presencial ou no equipamento eletrônico de seu uso pessoal destinado a depositar seu voto remotamente na modalidade online, deverá optar pela chapa de sua escolha. § 3º Não pode o eleitor suprir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula sob pena de nulidade do voto. § 4º O advogado com inscrição suplementar pode exercer opção de voto comunicando ao conselho onde tem inscrição principal. § 5º O eleitor somente pode votar no local que lhe for designado, sendo vedada a votação em trânsito, caso a modalidade adotada seja a presencial. § 6º Na hipótese de voto eletrônico, adotar-se-ão, no que couber, as regras estabelecidas na legislação eleitoral. § 7º A transferência do domicílio eleitoral para exercício do voto somente poderá ser requerida até 18 horas do dia anterior à publicação do edital de abertura do período eleitoral da respectiva seccional. Observado o artigo 10 do Estatuto e salvados os casos do parágrafo 4º do artigo 134 do Regulamento Geral e dos novos inscritos. Artigo 135 Encerrada a votação, as mesas receptoras apuram os votos das respectivas urnas nos mesmos locais ou em outros designados pela comissão eleitoral, preenchendo e assinando os documentos dos resultados e entregando todo o material à comissão eleitoral ou à subcomissão. § 1º As chapas concorrentes podem credenciar até dois fiscais para atuar alternadamente junto a cada mesa eleitoral e assinar os documentos dos resultados. § 2º As impugnações promovidas pelos fiscais são registradas nos documentos dos resultados pela mesa para decisão da comissão eleitoral ou de sua subcomissão, mas não prejudicam a contagem de cada urna. § 3º As impugnações devem ser formuladas às mesas eleitorais sob pena de preclusão. Artigo 133 Concluída a totalização da apuração pela comissão eleitoral extra proclamará o resultado lavrando ata encaminhada ao conselho seccional. § 1º São considerados eleitos ou os integrantes da chapa que obtiveram a maioria dos votos válidos proclamada vencedora pela comissão eleitoral sendo empossados no primeiro dia do início de seus mandatos. § 2º A totalização dos votos relativos às eleições para a diretoria de subseção e do conselho quando houver é promovida pela subcomissão eleitoral que proclama o resultado lavrando ata encaminhada à subseção e ao conselho seccional. Artigo 137 A eleição para a diretoria do conselho federal observa o disposto no artigo 67 do estatuto. § 1º O requerimento de registro das candidaturas a ser apreciado pela diretoria do conselho federal deve ser protocolado ou postado em endereçamento ao presidente da entidade. § 1º D 31 de julho a 31 de dezembro do ano anterior à eleição para registro de candidatura à presidência acompanhado das declarações de apoio de no mínimo seis conselhos seccionais. § 2º Até 31 de dezembro do ano anterior à eleição para registro de chapa completa com assinaturas nomes nomes sociais números de inscrição na OAB e comprovança de eleição para o conselho federal dos candidatos aos demais cargos da diretoria. § 2º Os recursos interpostos nos processos de registro de chapa serão decididos pelo conselho pleno do conselho federal. § 3º A diretoria do conselho federal concederá o prazo de cinco dias úteis para a correção de eventuais irregularidades sanáveis. § 4º O conselho federal confecciona as cédulas únicas com indicação dos nomes das chapas nos respectivos integrantes e dos cargos a que concorrem na ordem que forem registradas. § 5º O eleitor indica seu voto assinalando a quadrícula ao lado da chapa escolhida. § 6º Não pode o eleitor suprimir ou acrescentar nomes ou rasurar a cédula sob pena de nulidade do voto. Artigo 137-A Força Galer está quase acabando. A eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal será realizada às 19 horas do dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição nas seccionais. § 1º Comporão o colégio eleitoral os conselheiros federais eleitos no ano anterior nas respectivas seccionais. § 2º O colégio eleitoral será presidido pelo mais antigo dos conselheiros federais eleitos e, em caso de empate ou de inscrição mais antiga o qual designará um dos membros como secretário. § 3º O colégio eleitoral reunir-se-á no plenário do Conselho Federal devendo seus membros ocupar as bancadas das respectivas unidades federadas. § 4º Instalada a sessão com a presença da maioria absoluta dos conselheiros federais eleitos será feita a distribuição da cédula de votação a todos os eleitores incluído o presidente. § 5º As cédulas serão rubricadas pelo presidente e pelo secretário-geral e distribuídas entre todos os membros presentes. § 6º O colégio eleitoral contará com serviços de apoio de servidores do Conselho Federal especificamente designados pela diretoria. § 7º As cédulas deverão ser recolhidas mediante o chamado dos representantes de cada uma das unidades federadas observada em a ordem alfabética devendo ser depositadas em urna colocada na parte central e à frente da mesa após o que o eleitor deverá assinar lista de frequência sob guarda do secretário-geral. § 8º Imediatamente após a votação será feita a apuração dos votos por comissão de três membros designada pelo presidente dela não podendo fazer parte eleitor da mesma unidade federada dos integrantes das chapas. § 9º Será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples do colegiado presente metade mais um dos eleitores. § 10º No caso de nenhuma das chapas atingir a maioria indicada no parágrafo 9º haverá outra votação na qual concorrerão as duas chapas mais votadas repetindo-se a votação até que a maioria seja atingida. § 11º Proclamada a chapa eleita será suspensa reunião para a elaboração da ata que deverá ser lida discutida e votada considerada aprovada se obtiver a maioria de votos pelos presentes. As empugnações serão apreciadas imediatamente pelo colégio eleitoral. Artigo 137b Os membros do colégio tomaram posse para o exercício do mandato trienal do conselheiro federal em reunião realizada no plenário presidida pelo presidente do conselho federal após prestarem o respectivo compromisso. Artigo 137c Na ausência de normas expressas no estatuto neste regulamento ou em provimento aplica-se supletivamente no que couber a legislação eleitoral. Galera, é isso aí. Esse foi o Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia e da OAB. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio deixe seu like compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau! Tchau!